O Mozart, maravilhosamente bem interpretado também, porque o Mozart não admite meias tigelas, ou muito bem ou muito mal. É um compositor muito claro, toda a gente o compreende. É, para mim, talvez o maior dos compositores, porque realmente a musica dele resiste aos séculos e é de uma clareza fabulosa. Como disse bem a minha colega no princípio, não há duas sem três, cantamos já, ela já cantou uma Ave Maria, já cantamos os dois uma Ave Maria, vou à terceira Ave Maria. Parece uma Ave Mania. Mas não é. Esta terceira atribuída, quer dizer, conhece-se como Ave Maria de Bonu, na realidade ela não é mais que um prelúdio de Bach, aquilo que o Bonu juntou uma letra e deu uma estrutura de área, vamos lá. Ave Maria de Bonu, Bach Bonu. Ave Maria de Bonu, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL